Quimpa Troca Cataguiri é um político, ativista e conferista brasileiro. Nasceu na cidade de Salto, em São Paulo, mas desde cedo o seu interesse mesmo foi por assalto, é, digo, política. Na adolescência, por ser muito nerd, ficava trancado no quarto fazendo vídeos sobre políticas. Resolveu participar da campanha pelo impeachment da então presidente Dilma, para ver se assim conseguiria pegar uma mulher pela primeira vez. Foi um dos fundadores do NBL, Movimento Brasil Livre, e até hoje não cumpriu a promessa do Brasil ficar livre. Dilma. Foi o NBL deputado federal duas vezes, acabando com o estereótipo que japonês adora trabalhar. Pretende sair candidato a prefeito de São Paulo, que com o prefeito japonês deixará de ter o minhocão. Mas antes de enfrentar seus adversários políticos, está na hora de Kim Kadaguiri enfrentará. Cuidado! Olá, nome e prazer, senhores e senhores que chamamos aqui hoje para sentar na nossa cadeira elétrica. N, Kim Kadaguiri! É político! Só nessa já ganhou dois votos. E é um japonês, mas parece um japonês meio do Paraguai, tá ligado? Tipo, custa mais barato, mas dá dor de cabeça, não é? Ele tem uma cara meio de boliviano. Às vezes no parlamento eu nunca sei se ele vai falar ou vai tocar uma flauta. Eu fico na dúvida. Mas a verdade, cara, que por mais que a gente fale, o Kim é o cara que representa a classe dos humoristas, entendeu? Ele está sempre do lado, até porque o Kim sabe fazer piada. A última é que ele vai sair prefeito de São Paulo. Qual que é a próxima? Vai querer lançar o Danilo Gentili, presidente? Então vem pra cá. Mamãe, falei! Peraí, isso aqui não tá no combinado. Quando eu vi o Kim a primeira vez, foi num vídeo na internet, né? Aí eu olhei ele com aquele cabelinho, né? Na época ele tinha o cabelinho comprido. Falei, meu, O que que esse refugiado do Vietnã fala português, mano? Não entendi nada. E olha que se alguém aqui entende de refugiado... A gente não vê a piada um do outro, né? A gente não vê o que a gente escreveu, né? O que os outros escreveram. Aí eu falei, não, com certeza, olhando o Kim, assim, vão, com certeza, vão zoar, negócio de p*** pequeno. Eu já sabia disso, já previa. Eu achei meio, eu falei, ah, não vou zoar p*** pequeno, apesar de ser meu lugar de fala. Eu não vou falar disso, não, né? Então eu vou falar do p*** enorme que o Kim Kataguiri tem. E antes que me acuse de estar fazendo fake news, eu quero deixar bem claro que eu garanto que ele tem um p*** enorme mesmo, tá? Eu garanto. Olhando pra cara dele, dá pra ver que ele tem um p*** enorme. na primeira gaveta do criado mudo. Não, na boa, todo mundo olha pro Kim, vocês olhem, olhem daí, olhem daí, dá pra você ver, a vez que ele passou mais perto de f*** uma mulher, foi no impeachment da Dilma, não é possível? Eu vou sair presidente da república e é graças ao Kim. Eu vejo o Kim trabalhando todo dia, eu acompanho, você sabe, Kim. Eu vejo ele lá no congresso e eu falo, c***, se esse retardado conseguiu virar deputado, eu viro presidente. Um abraço pra você. O Kim, nesse momento aí, de se manifestar de maneira democrática e tal, o Kim chegou a ser atropelado, né? A galera falou, foi atropelado, ironicamente ele foi atropelado, não sei se era um integrante ou militante do MST, tinha alguma coisa assim, né, Kim? Era um integrante do MST, o que é bizarro, o que é movimento sem terra, mas tem carro, filha, vem meu carro, eu tô no terreno, filho da p***. Quem é um cara que luta muito pela representatividade, ele mesmo representa uma minoria, que é o japonês burro. O que é tão burro que ele consegue ser a pessoa mais burra no Monark Talks. Acabaram as piadas já, porque tava tão bom que tava lendo o discurso do Alckmin aqui. Olha, essa parte que o mamãe falei não tava prevista, né? Então eu tive que, essa aqui, fazer mais de improviso que as outras, né? Não sei o que ele tá fazendo aqui, em primeiro lugar, né? Ele disse que, ele disse que eu deveria ser a Hello Kitty, não ter boca pra falar tanta bosta, né? Logo ele, que foi lá ver um monte de loira, não c***u ninguém, f***eu o movimento inteiro. Sabe qual é a diferença entre mim e o Arthur? Eu tenho direito político. Não. Mas beleza, né? Agora eu fiquei ouvindo aí, um monte de gente de quinta categoria falando mal de mim, tendo que esperar a minha vez de dar réplica. Tudo bem, isso aqui não é fritada, é a Câmara dos Deputados. Lula, se ele viesse aqui, ia fazer o que ele faz de melhor, roubar a cena. E quando o Diogo me chamou, eu nem me importei, porque eu tô acostumado a trabalhar com um bando de velho, filho da p***. O Diogo foi censurado pelo João Dória. Faz sentido, né, cara? Um político que quase não tem eleitor, processo humorista que quase não tem público. Já já é o Eleitor. O Nil tem um show chamado Nordestando, só com o comediante nordestino. E ele é o que menos parece ser do Nordeste, mas não é por causa do sotaque, não. É porque ele não tem aquela coisa que os comediantes nordestinos costumam ter, que é graça. Eu acho que você devia seguir o exemplo de outros comediantes nordestinos entrar pra política pra batalhar por uma boa causa. Você pode, por exemplo, acabar com a sua própria fome. Tem até slogan, vote New Agra, porque cara feia pra mim é fome. Acho engraçado que no começo da carreira o Ben não assumia que era gay, né, cara? Parece até o Holiday hoje em dia. O Capela também tá aqui, né? Me surpreendeu. Fazia tempo que não vi o Capela, né? Tá sem show, né, filha da p***? Capela é igual o Congresso Nacional, do máximo de terça a quinta. Mas o Capela já participou da Fazenda. Ah lá, Arthur, seu sonho. Já participou da Fazenda. Não que o Arthur não seja um animal. É tudo bom. Do programa da Sabrina Sato, né? Só faltou aparecer nos Mutantes, né? Como um humorista com o super poder de ser chato pra c***. Olha, assim como o Diogo era com a Luciana Gimenez, o Capela também era o Louro José da Sabina Sato, né? Mas o Capela era tão chato que nem a Sabina que a gente boa aguentou. Ela manteve a verruga, mas não manteve o Capela. Mas o Capela, pra quem não sabe, é dono de uma casa de comédia chamada Hilários, né? O Capela tem um lugar chamado Hilários, é a mesma coisa que a Suzane von Richthofen abrir uma creche chamada Pais e Filhos. Vamos falar da Danúbia, né? A Danúbia, ela é tão desconhecida que eu coloquei no Google lá Danúbia. Aí o Google, você quis dizer Danone. Interessante que a Danúbia mistura música com humor, né? Consegue ser uma merda nas tuas. Ai, meu furo. Ele tem limites. Abraço, Xandão. Nunca me diga. Mas eu tô falando isso porque agora eu vou falar de outra pessoa com furo. A Danúbia, ela me lembra um pouco a Tabata Amaral, sabe? As tuas... Eu não sei se eu continuo. As duas são bonitinhas, né? Parece doce, mas quando você menos espera chega e f*** de um comediante. Bom, por último e menos importante a gente tem o Pedro Lemos, né? O Diogo pagou a passagem do Pedro Lemos aqui, né? Pra ele vir de Curitiba pra cá, né? O Diogo é tipo a Band com o Faustão gastando dinheiro com um gordo que não traz audiência, né? Eu vou ficando por aqui e eu acho que eu já dei vários motivos pra ser cancelado, caçado e preso. Mas eu tenho uma vantagem, né? Que vocês humoristas não têm que é a imunidade parlamentar, né? Então, com todos vocês, eu vou dar voz de prisão e eu vou sair bonitão ali pela porta da fronte. Falando sério agora. Falando sério. Falando sério mesmo. Se tem uma coisa que não tem graça, a gente é censura. Isso que a gente fez aqui de vocês me zoarem, de eu zoar vocês, é o que tem de mais democrático. E quem defende a democracia não pode defender só o que a gente acha legal, né? Porque liberdade de expressão não é pra quem a gente concorda. Isso aí é clube de amigo. Liberdade de expressão é pra aquele que discorda. É pra aquele que mexe com a gente, que cutuca a gente. Senão não é democracia, é autoritarismo, né? E é por isso, gente, que vocês acharam que o político ia chegar no púlpito e não ia fazer discurso. Votem Kim Kataguiri pra presidente em 2026. Obrigado. Mais barulho para o Kim Kataguiri. É pra pra enganar. É pra cá, Kim. Mais barulho para o Kim, senhoras e senhores.